A sensação boa aqui, de alívio. Está pegando lá no pezinho. O bom é que a gente corrige. E não tem agressão. Eu vou abaixar um pouco o dedinho assim, tá? Isso, pode ficar tranquilo. Bem no pezinho. Olha só. Olha só. Bem tranquilo. Os instrumentos têm que ter uma precisão muito boa. E eles estão bem. Olha só. Olha só. Amém. 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 Agora a gente vai colocar essa proteção aqui. Isso aqui você pode deixar sair natural. Olha só. Dedinho bonitinho. A gente já vai ficando por aqui. E se vocês gostaram já sabe né. Compartilhe o conteúdo. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Ó. Bye bye. Olha só. E aí. 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 Gente. É cuidar das pessoas. E aí. E aí. Eu já terminei. E aí. 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 eu. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. a gente. E aí. 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 quando a partezinha que tá pegando aqui na lateral da unha a gente consegue. Tirar ou corrigir né. Olha aqui ó. Ó. Eu vou tirar a unha aqui a gente percebe que tinha alguma coisa que tava encostando aqui ó. Ó. Então fiz a correção. Ó. Aqui também a gente corrige mas já tá bem mais tranquilo. E aí você pode observar viu. Seu bebê vai nascer igualzinho. A curvatura das unhas. Agora sim. Outra história. Bom pessoal. Nós já vamos ficando por aqui. Se vocês gostaram já sabe né. Ó. Bye bye. Da prevenção né. Que se você deixar. Fica muito pior. Vou começar a levantar aqui ó. Pra vocês poderem ver ó. Ó lá. Onde ela tá pegando. Ó. Lá embaixo ó. Vai começar a subir agora ó. Olha que interessante. Ó. Observaram? Aqui ó. Se você olharem bem ó ó. Ela tem como se fosse uma pontinha aqui ó. Então essa pontinha Vou supor bem Como é que eu resolvo rapidinho Então o que ele fez? E outra coisa, é ele que está sentindo Então isso aí, se vocês gostaram Já sabe, compartilha o conteúdo Se inscreve no canal e até o próximo vídeo Bye, bye Bom pessoal, tudo bem? Vamos ver se vocês Já viram uma situação dessa Olha só, o que acontece? Aqui na parte de emoliência Dá a impressão que tem uma coisa aí Sim, porque quando você passa a mão Elevava, né? Olha, ele já está tirando Vamos ver o que está acontecendo aqui Olha que interessante O que que aconteceu? Isso aqui tudo O que que aconteceu? Isso aqui tudo, que vocês estão vendo Aqui formou como se fosse um coágulo de sangue Aí o que que acontece? Ele encheu Encheu Agora a gente acabou de tirar É igual aqui Aqui eu não vou chegar a tirar Porque está muito fino É Mas aqui, ó Foi isso que aconteceu Por conta da lesão Ele levantou, sabe? Agora vai secar E foi forte, né? Você acabou batendo no móvel, né? E você machucou em algum outro lugar? Ou foi só no pé? Você machucou só no pé? É Foi esse negócio aí Eu acho Só ia atrapalhar Preocupa não Que vai melhorar agora, tá? Ou às vezes ela pode ter deslocado a unha dela E com o deslocamento da infiltração Depois eu vou passar umas sessões de laser também Para a gente poder fazer Que vai ajudar no desenvolvimento Estimula também a parte Já que a gente tem que recuperar essa unha aqui Rapidinho E o tanto que é bom limpar Se você não prestar atenção nesses detalhes Eu acredito que vai ser muito difícil De você ter sucesso em relação ao seu problema Porque você fica se autocontaminando Tá vendo a massinha aqui por debaixo da unha? Isso significa que o fúngica Ele mata E aí automaticamente ele vai secando E a gente consegue trabalhar super bem na unha Você entendeu? Ó, tá vendo que eu corto? Só que aqui tá tudo muito rígido Olha aí, tá vendo? A umidade pura Melhor ainda quando tá sentado aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Alguma coisa me incomodando muito agora Ele tem um óleo, tem um blend de muita concentração Ele é muito viscoso, tá vendo? Então você vai passar aqui, pega o excesso e passa nas outras unhas Viu, tem que ir tranquilo? Se vocês gostaram, já sabe, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal E até o próximo vídeo, ó, bye bye É isso aí Ó, já peguei a partezinha ali Ó Ó, pra você ver o tanto que é tranquilo Não compensa ficar sofrendo não? Não, não compensa Então? É verdade, não é verdade Nós vamos em um lugar no seu dedo que ninguém nunca foi É Então É, eu acho que ela assinou Ó, o corte, né? O corte, né? Não, é Vê que ficou retinho, hein? Alinhadinho Agora me conta Você vê, através da sua situação, do seu problema que a senhora já tinha, já tinha um bom tempo Ela falou pra mim que ela tava resistindo procurar a gente Aí foi até que não deu mais Aí foi até que não deu mais Você vê, você passa tão bem, passa tão tranquilo Olha aí como é que ficou a cavidade, ó Aqui, ó, onde eu tirei a unha, ó, ficou um buracão, ó Aqui já não tem a unha encostando mais Mas essa pele, ela vai voltando pra cá, sabe? Então você vê que não compensa Né? Então, é mais fácil procurar o caminho certo Muito bem Bom, pessoal, se vocês gostaram, já sabe, né? Compartilha o conteúdo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Bye, bye Eu já passei a escovação pra ela poder fazer, tá? Então ela vai fazer a escovação nas unhas a 90 graus Ó Deixa eu explicar aqui pra vocês também Então, em casa A escovação é feita com essa escovinha Ela vai fazer a escovação assim, ó, a 90 graus, ó Todos os dias durante o banho E vai usar o fungifit uma vez ao dia Então, vai passar aqui, pega o acesso e passa pras outras unhas Bem tranquilamente E mais ou menos a cada 50, 60 dias Eu vou marcar pra ela poder vir Pra gente poder Corrigir E tirar esses fiozinhos que estão subindo aqui na unha dela Tá? É isso aí Um grande abraço Ó Rapaz, o pessoal de casa aqui gosta de ver, viu? Ó, tá encostando aqui, ó Já achei aqui, ó Ó Ó, já cortei a unha toda Deixa eu soltar ela aqui embaixo O bom é que não dói, né? Não dói Tranquilo Sensação de alívio Sensação de alívio E de repente a unha Sai Olha só Olha só Ó Interessante, né? Olha aí Ó, aqui que tava te machucando ainda Tinha uma pontinha aqui, ó Olha que legal Ó Ó Ó Tá vendo? Ó As vezes eu estou pressionando um pouco O dedinho fica solto o tempo inteiro, tá vendo? Bem tranquilo Tem uma energia aqui que você não tem nem noção Tá vendo que a parte estava toda amarela? Essa parte amarela aqui, tá vendo que tem uns picos? Aqui tem uns picos na unha Ó Você quer a unha? E outra, só de você pisar no chão também você sente diferença Você vai ver na hora que você pisar no chão Olha o tanto que melhorou, agora a gente vai fazer mais uma proteção aqui Depois eu vou mostrar Normalmente quando a gente faz esse corte aqui é tão bom porque toda parte que está machucando, encostando nela ali a gente já consegue corrigir Vou diminuir um pouco a pressão aqui Para não incomodar muito por conta da lesão aqui em baixo Aí pronto Agora é só sentir alívio Pode ficar tranquilo que eu não puxo, tá? Aí Olha que coisa boa Olha o gancho que estava Tá vendo que eu, na realidade quando a gente executa ou faz esse corte Como é que ela vai ficar? É isso aí Eu estou corrigindo e eu passo por fora Agora essa pressão que eu estou fazendo eu já vou diminuir Eu não forço mais Quer ver? Agora você vai começar a sentir alívio Por quê? Porque eu não estou forçando mais Viu que eu estava forçando para poder cortar? A gente consegue trabalhar assim perfeitamente Olha aí Eu só tiro o que estava te incomodando Então assim Toda essa partezinha aqui da unha Estava te machucando Dentro do dedo Você vê o tanto que é tranquilo? Hoje em dia ninguém quer sofrer, imagina Extremo, né? A garota que estava te machucando Olha aí Recuperado Nenhuma parte pegando aqui na lateral Você sente algum desconforto? Não Tá tudo bem? Agora tá, né? Posso apertar os dedos? Pode Bom, é isso aí Se vocês gostaram já sabe, né? Compartilhe o conteúdo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Bye, bye Agora a gente vai ter que terminar de corrigir Olha só Olha o tanto que é tranquilo Então a gente corta A linha E aqui vocês vão ver Que tem ponta aqui no final Olha só Aqui tá bem grudadinho Então ao mesmo tempo que a gente vai cortando A gente vai Despregando aqui da pele Olha lá Olha que interessante Aqui já saiu onde a unha estava Está bem aqui Olha Está vendo que fica uma quina Então Essa quina aqui Olha Essas Partezinhas Para poder Vocês tenham noção Se ficar dentro do dedo Olha Está vendo que são São partes assim Bem É bem durinha É Olha que bom Tá vendo? E isso Sem Esses hormões que vocês estão vendo E quem seguiu tudo isso É maravilhoso Hoje é muito grande Tudo isso é graças a vocês Isso é muito gratificante Para a gente Bom pessoal Nós já vamos ficando por aqui Se vocês gostaram já sabem Compartilhe o conteúdo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Bye bye Deixa eu entrar um pouquinho para cá Que você tirou bem a lateral Isso é uma unha É uma unha Olha lá Olha para você ver o tanto que é É muito Aqui está perfeito Olha lá Tá vendo que eu não machuquei de hora nenhuma Olha lá Aqui ó A unha estava em forma de gancho Tá vendo a ponta? Tá bom Então Esse aqui estava assim Você vê que a lesão maior estava aqui por baixo Aqui estava começando a dar um granuloma Aqui ó Olha a pontinha Tá vendo que o corte mudou a sensibilidade? Hum Mas porque aquele pedaço estava te machucando muito Pode ficar tranquilo Tá vendo que ele não tem mais aquela pressão pegando embaixo? É Não incomoda Isso garoto Você vai ver o alívio que vai te dar Aquela parte que a gente tirou Estava te machucando muito Olha aí Olha aqui ó Foi ótimo Ainda tirei mais um pedaço A unha aqui Que estava encostando Agora o seu dedo vai ficar bom Bom pessoal Tudo bem? Ó Eu estou aqui no retorno dele Está tudo tranquilo Não está pegando mais Você não sente mais desconforto nenhum, né? Não Ótimo É isso aí Ó Bye bye Até o próximo vídeo Iniciei o tratamento aqui na clínica Para vocês poderem Melhorar Esse é o compromisso que eu faço com todo mundo aqui Então o que que acontece? Ele chegou com o processo inflamatório Então a gente começa a fazer um tratamento E toda vez que tinha que ir nos profissionais lá Mesmo o dedo dele, por exemplo Ele ia, corrigia E todas as vezes que ele tinha que retornar Ele tinha que pagar Então assim, acaba onerando muito, né? Aqui já está tranquilo Tinha um pouquinho de pulso aqui Porque estava pegando bem no cantinho Às vezes é pela forma que você cortou Alguma coisa assim Normalmente nessa parte Quando envolve lesão Aí garoto Onde está machucado Eu não chego nem perto Você vai ver Aí, muito bem Muito bem Bem tranquilo E a noite para dormir Não, já é mais tranquilo Já tem Quando está bastante inflamado Assim Aí age bastante Não, já é mais tranquilo Aham Vem Ó Primeiro já foi Não pega em você Pode É um Isso, pode empurrar para lá Aí garoto Eu estou tentando assim Não encostar na unha Onde eu terminei de cortar agora, sabe? Para não te machucar Eu vou cortando bem tranquilo Coloquei para não te incomodar em nada Aí Agora eu já vou Olha O tanto que está amarelinho aqui na ponta Aqui a gente tem uma parte por baixo aqui Que está machucada Lesionada também Tranquilo, né? Você viu, cara? Agora é de cá Muito bem, garoto E você sabe o que eu estava fazendo? Abrindo espaço Não vê que eu tenho uma quantidade muito grande de lesão Aí o que a gente precisa? Só do espaço Porque a gente faz uma boa proteção Aí o poder de cicatrização é muito rápido Porque não tem nada te machucando Não tem nada encostando, sabe? Aí, garoto Você vai ver o que tinha aqui te machucando Mais unha Isso, garoto Já tirei ali Onde estava machucando Eu te falei que precisava Foi ótimo Isso, garoto Mais um pedaço de unha Isso estava lá embaixo E estava machucando também Vai procurar um profissional Para a gente poder corrigir Ó, além da gente ter a parte de instrumentação Da gente ter as técnicas corretas E de vocês não passarem nenhum desconforto Não é nada Dá para você ver É muito rápido A gente corrige E já fica tudo certinho O melhor desses procedimentos Sabe o que é Então, se você segura Olha lá O tanto que fica mais fácil O procedimento Ele não sente nenhum desconforto E você pode executar o seu trabalho Assim, tranquilamente Está vendo o tanto que é tranquilo? Está vendo o tanto que é tranquilo? Então, se o seu paciente não sente dor Não sente desconforto E você consegue executar O trabalho Com uma perfeição incrível Olha aí Olha aí Está vendo o pedacinho que estava pegando? Está vendo a coloração? Como é que fica? Então Isso faz toda a diferença Sei que às vezes é uma partezinha Bem pequena Que começa a encostar E já machuca E já machuca E já machuca E já machuca Está vendo que a cavidade é bem fechadinha? Muito bem É isso aí Um abraço para você Aí ele pensou Pensou Até que ele Então só se foi Bem tranquilo Agora a gente já tira ela Ó Ele está grande Ele está grande Alô Alô Tá E aí Ó Agora o que que acontece Eu vou mudar um pouco A configuração da câmera Eu vou colocar em 8K Eu vou colocar em 8K E hoje assim super diferente É a imagem assim super diferente Tá tirando essa partezinha aqui O que que acontece E era com espinha agulha Pois é Era bem diferente É Esse vídeo A gente está gravando Na véspera de feriado Muito tranquilo Agora vamos lá tirar o outro Lembrando que Assim, na nossa região aqui O fluxo Ele já vem fazer a proflexia dele normalmente Agora imagina Por exemplo, às vezes você vai deixando Pensa em uma sensação boa Oh Ele ficou na região assim Meia chatinha A gente está gravando A gente está gravando O que é interessante, o que é interessante? O que é interessante, o que é interessante, o que é interessante, o que eu faço é 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 o que eu faço Tá vendo gente, tanto que é tranquilo Então aqui agora a gente vai passar Eu vou fazer uma base aqui, pode ficar tranquilo. Vou descer um pouco o corte aqui. Vamos ver que você chegou mancando? Tem gente que fica assim mesmo, é normal, imagina. É muito sensível. Eu cheguei só com o tênis, só de um lado. Ah, você chegou pisando só de um lado. Aí você percebeu que você começa a forçar de um lado, aí começa a doer. Porque você fica andando numa posição, não é? É. Então? Ah, meu serviço passa o dia todo, só com o outro pente no pé. E lá anda muito? Não, até que eu não tô mais. Andando? Não. Imagina se você estivesse andando pra lá e pra cá? Tá enxergar o óbvio. Pois é. Você acredita que eu já terminei? Já. Já. Olha o tanto de pedacinho. Fora aquele... Olha aí. Tranquilo. E se eles falarem que eu já terminei? Isso, garoto. Muito bem. Tranquilo. Vai começar a aliviar. Coitado, olha lá a unha dentro dele. Está vendo, mamãe? Olha lá. Olha que visão maravilhosa. Agora imagina o tanto que não estava machucando ele. E aí, mas você vai dormir bem hoje, hein? Nossa, eu estou no pé enfiado. Você não viu? E aí, você está firme? Tranquilo, né? Olha aí. Agora imagina, através do seu problema, através do vídeo que a gente está gravando, o tanto de pessoas que a gente não pode ajudar. Porque as pessoas têm a consciência que tem que procurar um profissional bacana, sabe? Olha. A sua unha, ela dá uma viradinha aqui na ponta. Olha. Olha aí. A sua unha. Amém. E tem a ponta direitinho, que ela estava encostando. O que você pensou? Me conta. Assim, ela achava que ia ser igual à outra. A outra é a pressão exportável no dedo. Na hora de cortar um, assim... E quando ela mexia, sangrava? Você não olhava, né? Mas doía. É ruim, né? Agora a gente vai cuidar para ficar bem. Você viu que não compensa ficar sofrendo tanto tempo? Você ficou com medo também, né? Então, vamos lá. 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 Aos fatores. Os fatores. O tempo de recuperação que a gente tem em relação a parte do tratamento é maravilhoso. Olha a parte da lesão que está tudo sequinha. A parte aqui de baixo do dedinho. já não tem nada encostando, não tem nada pegando então quer dizer nós tivemos uma recuperação total do dedinho dele em 48 horas e aqui está tudo sequinho aqui é a parte que estava lesionada já está tudo bem também está bem tranquilo, eu só tirei o curativo agora e é isso aí, se vocês gostaram já sabe compartilha o conteúdo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo você sente alguma coisa? está tudo bem, né? muito bem, é isso aí você vai ver então que eu vou resolver rapidinho quer ver? acho que eu já terminei o corte dela aqui, olha só aí calma que eu vou fazer uma posição diferente aqui ela já está solta aqui aí, olha tá vendo a pontinha? olha aí bom que não quebrou nem nada, né? muita coisa, né? ruim, né? e o alívio? vamos ver agora uma pontinha e a unha mesmo ela me falou que no outro dedinho uns anos atrás fez cantoplastia fez uma correção uma parte do dedinho de lá porque o dedinho dela inflamava muito geralmente quem tem as cavidades das unhas assim fechadinha acaba acontecendo isso entendi é porque já estava moscado, né? nessa fase não tinha essa carninha ainda não estava só assim inchadinho do lado peraí você está firme, né? estou terminando gente, olha aí você está firme, né? vai, né? deixa eu respirar respira, minha amiga vai tranquilo, não sai? que alívio, hein? você não tem noção o que estava te moscando, não é muita coisa por isso que ela estava olha, escapulina, escapulina, escapulina gente, tem um lago acerrado aqui olha aqui você não está com somada, né? não estou então agora eu já vou te ajudar é que na verdade, assim você não tem noção então estou te moscando é porque eu não respiro quando a gente está cortando olha o que acontece, está vendo? aqui, escama, sai, essas pedes é normal mas é muito bom limpar isso aqui ela me perguntou se ia doer eu falei, não não o granuloma, na realidade ele seca aí vai dando essas casquinhas aqui, é normal tá vendo que ele vai criando como se fosse uma casquinha? então, é o que que acontece? não vê que ele estava muito alto então, quando ele começa a secar ele, sabe? olha lá só que às vezes como ele estava assim ou era uma região que tinha muita muito vazio aí a gente fica assim meio receoso, né? de mexer sim sim então, então, agora vamos lá sim ó um um ó ó ó ó ó Você vê que é engraçado, né, que tem todo o seu cuidado, né? Uhum. É, não é mentira, ó, o dedinho dela tá aqui, bonitinho, ela já vai receber alta hoje. Então, é isso aí, se vocês gostaram, já sabe, né? Compartilha o conteúdo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, ó. Bye, bye! É isso aí. Sensação boa de alívio. E aí, ó. Ó, tanto que tá machucado. Bem tranquilo. E aí, ó. Como é que não machuca, né? Olha aí, a gente vai cortando por cima. Você imaginava que não era assim, não? Não. Por quê? Eu acho que doía mais. É porque o dedo fica sensível. Ela tava comentando comigo que começou a pisar. Na realidade, se você sente dor aqui, você acaba começando... você começa a pisar diferente, né? Uhum. Você mudou até a pisada. Mudei. Pra aliviar, né? É, pra tirar um pouco do peso do dedo. Então. Ó. Ó. Olha, olha. Vê que eu tirei a unha? Aham. Só pressionei aqui, ó, pra ele poder sair. Olha aí. É onde você tava pegando. Uhum. É uma coisinha, ó. Mas tava começando. E aqui, ó. Quer ver? Tá vendo que tem pique? Uhum. Então. O meu corte foi esse aqui, ó. Por cima. Tá vendo? Tá vendo? Olha lá onde a unha tava dentro do dedinho, ó. Quer ver? É isso aí. Bom, pessoal, tudo bem? Olha como é que tá o pezinho dela, ó. Já tá 100% recuperado. A partezinha onde tava lesionada aqui do granuloma já tá tudo sequinho. E ficou perfeito. 48 horas de curativo. Olha o resultado, ó. Você não sente nenhum desconforto? Tá tudo bem, né? Não, tudo bem. 100%? 100%. Você vai pra academia hoje? Eu posso ir, né? Hoje você pode. Ah. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, já sabe, né? Compartilha o conteúdo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, ó. Bye, bye. Tipo assim, de ar, alguma coisa assim, não foi? Uhum, foi. Olha aqui. Ó. Eu falei, esse aqui a gente não pode perder. Ó. É pulso, ó. Ela falou pra mim que foi fazer a unha na... Segundo. Pronto. Já corrigi, ó. Rapidinho. Ó. Aqui é um pedacinho. Não acontece nada, tá? Tá. Eu não vou deixar você sentir nada. Pode ficar tranquilo. Ok. Você gosta de olhar? Gosto. Eu gosto de injeção. Ai, meu Deus. Delicadinho. Uhum. Pera aí. Você vai ver? Vem, tranquilo. Uhum. Tá cortando. Tá cortando. Eu já terminei. Já? Já. Tá vendo? Tanto que seu dedinho tava dodói. Aí. Sim, mas ele tava moscucando, né? Tava vendo que tá cheio de curvinha. Ele tá dando de novo. É. Mas ele é constante, não sabe? Então. O meu, tipo assim, de muitos anos que não acontecesse isso comigo. Às vezes dá uma enxadinha, mas não sai com isso pra fora. Não saiu agora. É, então. Não, no caso do que a gente coloca. Aí quando só lesiona, a gente passa um negocetinho e pronto. Pois é. Você usa ela bem curtinha. Uhum. Como é que ela vai ficar? Bye, bye. É isso aí. E hoje é final de semana. Hoje é sexta-feira. É. Você vai embora no domingo? Tô querendo. Por que você não vai embora na segunda? Ou na terça? Porque na segunda-feira você vem. Olha, vamos ver. Nunca? Nunca. Nunca eu ia conseguir, não. Olha aí. Olha aí. Um pedaço. Um pedaço. Olha que coisa boa. Agora eu vou respirar. Quem respirou foi ele. Olha aqui pra você ver. Tira o alvo. E pãozinho. Tira o alvo. Se você que é profissional não conhece ou não tem conhecimento do nosso emoliente, então vocês estão perdendo. Vocês vão adorar. E uma novidade. Nós lançamos tanto a parte profissional quanto pra vocês que estão em casa. em versão menor. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha aqui. Olha lá onde tá pegando. Tá vendo? Bem na pontinha. Dá pra ver bem nítido. Quer ver? Olha lá onde tá encostando. Olha que interessante. Tá vendo que a gente vai praticamente a gente vai soltando a unha porque ela fica pregadinha na carne, ó. Aí, ó. Olha o tanto que é gostoso fazer essas correções, ó. Olha como fica a cavidade da unha muito fechadinha, ó. Essa experiência maravilhosa que é a de corrigir o corte. Bye, bye. É isso aí. Olha como fica a gente vai soltando. Tá vendo? Tá vendo? Tchau. Tchau. Obrigado.